E no nosso vídeo de hoje nós vamos de leitura, mais uma vez minha gratidão a cada um dos nossos amigos que sempre tem chegado junto aqui no nosso conteúdo, todos os membros, amigos que tem compartilhado e deixado o joinha comentário, que o Senhor siga abençoando a vida de cada um de vocês. Dando sequência então na leitura aí do livro de Mateus no capítulo 4 do verso 12 em diante. Eu estou lendo a Bíblia da liderança cristã do John Carl Maxwell. Então bora de leitura? Jesus volta à Galileia. Ouvindo porém Jesus que João fora preso, retirou-se para Galileia e deixando Nazaré foi morar em Cafanaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A vocação de discípulos Caminhando, porém, ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Petro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes e chamou-os. Então, eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Na sequência ainda da nossa leitura, no verso 23, Em diante, Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolos, Jerusalém, Judéia e Dalém, do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém? Conclusão aqui da leitura do capítulo 4 do livro de Mateus. A primeira parte, compartilhei com os nossos amigos aí há duas semanas atrás, que foi a tentação de Jesus, depois que ele fez 40 dias e 40 noites de jejum, ele foi tentado por Satanás. E aqui na sequência, a partir do capítulo, do versículo 12 do capítulo 4, é Jesus volta aí para a Galileia, depois que ele ouviu que João estava preso, ele então voltou para a Galileia. Na sequência aí, ele escolheu seus discípulos aqui, o título é A Vocação de Discípulos. Foi quando ele escolhe aí o Simão, chamado Pedro e André, né? Eles estavam aí pescando quando o Senhor os chamou para que os seguisse. E na sequência, Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. E nesse trajeto de Jesus, foi quando as pessoas começaram aí a segui-lo. O Senhor formava grandes multidões, porque os milagres que eram feitos pelo Senhor Jesus eram muitos, e todos queriam ser curados. Uns de doenças físicas, outros de doença, como diz aqui, doenças espirituais, né? Porque eram lunáticos, outros paralíticos, outros endemoniados. Então, era todo tipo de doenças, né? O Senhor fazia grandes milagres na época em que esteve aqui na terra, levando a sua palavra e falando para as pessoas para que se arrependessem, porque o reino de Deus estava próximo. Eu quero aqui deixar o meu agradecimento a cada um dos nossos amigos que chegaram até aqui no nosso conteúdo de hoje. Que o Senhor siga abençoando a vida de cada um dos nossos amigos. Como eu sempre falo, é uma breve leitura, mas é uma leitura do que diz a palavra de Deus. E aproveito para compartilhar imagens aí de Portugal, que é um país lindo que só. Infelizmente, não dá para a câmera registrar cada lugar que eu passo para poder estar compartilhando com os nossos amigos. Mas tem os lugares lindíssimos aí, não só praia, mas cidades, bairros, ruas, praças. Lugares muito lindos que tem aqui em Portugal. Então, por onde eu vou passando, que eu acho que os nossos amigos gostariam de estar conhecendo, eu vou compartilhando aí com os nossos amigos. Mas o fundamental da nossa leitura com a imagem não é só a imagem, né pessoal? É a palavra de Deus. Então, se você ficou até aqui no nosso vídeo, minha gratidão que o Senhor siga abençoando a vida de cada um de vocês poderosamente. E assim, com essa breve leitura, a conclusão então do capítulo 4 do livro de Mateus, eu finalizo mais um vídeo aqui no Vera Global. Fiquem todos com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí